Você vai trabalhar em uma empresa muito grande da tua região e vai começar a conquistar todos os teus sonhos a partir do mês de outubro. Redobre a tua atenção que eu não vim brincar com a fé e nem com a crença, pelo contrário, eu vim ser boca de Deus em revelar aquilo que o Senhor tem pra tua vida. Entrou uma pessoa nessa revelação que você disse, Deus muda minha vida, escuta, você tá passando um vale financeiro e você sabe que é contigo. E o Senhor tá dizendo que a porta será aberta, escuta isso daqui pelo amor de Deus, hoje é 12 de outubro, uma quinta-feira, um feriado. E Deus tá falando com você e você sabe que é verdade, você precisa desse mistério, você precisa dessa provisão. Eu vou te entregar aquilo que Deus me mostrou via uma multinacional, Rabadarassúria. Só que antes de eu te entregar aqui, com muita fé no coração, digita teu nome nos comentários pra eu orar, confirmando essa bênção sobre a tua vida. Eu vou te entregar o mistério completo da parte de Deus. É muito forte que Deus tá me mostrando. Coloca o seu nome aqui que eu vou orar confirmando na tua vida. Dá o coração aqui pra fortalecer o profeta, ajuda o profeta, faz um voto de confiança. É dando o que se recebe, a oferta, uma estrela na vida do profeta, o mimo, Deus vai te recompensar. Escuta isso com atenção. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação, ô glória, eu tô sentindo Deus. Eu vejo uma empresa muito grande. Essa empresa, ela fica num distrito empresarial. Ela não fica diretamente dentro da tua cidade, tá? É como se fosse um distrito, várias empresas. Mas tem uma lá que chama a tua atenção. Tem uma lá que você já tentou por várias vezes entrar lá e nunca conseguiu, mas é o desejo do teu coração. É uma boa empresa. Uma empresa conceituada no mercado. É uma empresa que tem um bom plano de saúde, bom salário. Ela tem planos de carreira. E você tá vivendo um período tão delicado financeiramente. As portas estão fechadas. A vida financeira tá travada e você não vivia. Você nunca tinha presenciado algo tão difícil assim. A tua vida tem tomado rumos muito difíceis. Mas é Deus dizendo que a bênção tá chegando. Porque o tamanho da tua luta é o tamanho da tua bênção. O tamanho da tua prova é o tamanho do teu milagre. E eu vejo você sendo chamado pra uma seleção, pra uma seletiva. Alamarra, surivica, larga. Ô glória. E você vai se regozijar muito porque o tempo da alegria chegou. Eu vejo você sendo contratado. Ô glória. Eu vejo você assinando este contrato. Você participando do quadro de funcionários dessa empresa. Tendo um bom salário. Conseguindo pagar as tuas contas. Conquistar os teus objetivos. Realizar sonhos. Sonhos que relativamente nem são tão grandes. Mas você não conseguia porque tava com a vida brecada. Com a vida aprisionada. Mas o Senhor vai reverter o teu quadro. O Senhor vai reverter a tua história em um tempo de alegria. E provisão vem chegando. Toma posse pro teu coração. O Senhor vai reverter a tua história em um tempo de alegria.